que era mais ou menos 19 horas da noite, todo mundo já equipado na porta do helicóptero ali, e mais ou menos ali às 20 horas da noite, tiveram ali as primeiras, como se diz, as primeiras explosões que foram comunicadas a gente, a cada vez que tem um impacto, e a partir do momento que tiveram impacto, a gente embarcou para poder confirmar a destrução e neutralizar os inimigos resíduos. Meu, eu lembro assim que a adrenalina ali estava correndo, correndo a mil, aquela euforia da primeira operação de comandos ali, e uma operação consequente, poxa, meu, 60 comandos, meu, é muita coisa, cara, é muito homem, cara, é muito homem para... Muito homem com potencial de destruição. Destruição enorme, cara, poxa, só metralhadora pesada, em cada grupo tinha duas, cara, uma minimi 5,5 e uma outra 7,62. Eu lembro que um deles, tinha um brasileiro pelo comandos paraquedista, poxa, é engraçado, né? Do lado do grupamento de comandos de montanha, e do lado do grupamento de comandos paraquedista, os dois cangas... É o brasileiro. Brasileiro e português de um lado e brasileiro e português do outro, os dois binômios, na verdade. Eu não vou dar o nome deles. O brasileiro hoje, ele é o primeiro brasileiro que saiu da legião estrangeira e ele faz parte de uma unidade de forças especiais na França. É o primeiro. Primeiro brasileiro. E hoje ele está no CPA 10, que é os forças especiais da aeronáutica francesa. E é um cara, assim, fenomenal, extraordinário, né? E, enfim... E ali, a partir do momento que nós embarcamos ali, todo mundo concentrado e tudo mais, poxa, noturno, a gente já estava com as OVNs e tudo mais, a partir do momento que deixaram a gente ali no solo, poxa, aquela poeira, para a gente imaginar, acho que, se eu não me engano, foram quase... Poxa, eram quase cinco máquinas ao mesmo tempo ali, pousando num espaço muito enorme. A gente pousou ali a quase um quilômetro do objetivo para poder fazer a infiltração até o ponto, né? E, pô, e aquela coisa... Pô, eu estava vivendo um filme, né? O filme é aquilo que... Como se diz, né? Aquilo que muitos jogaram no videogame, até eu mesmo joguei, né? No Call of Duty, eu estava vivendo na vida real, né? Ouvindo o filme, né? Ouvindo o filme, né? E tudo mais, com a estrobe ligada em infrared, andando, fazendo a progressão ali, a progressão, poxa, passo por passo e tudo mais. Até porque, poxa, era uma organização tremenda, né? E eu me lembro, assim, que a partir do momento, né? Que a gente chegou no solo, que a gente começou a infiltração, ali os elementos, os primeiros elementos, que eram o grupamento de parecidista, que estavam fazendo a infiltração, eles pararam, então, quando os primeiros param lá atrás, também para, né? E eu e o Portuga, a gente era o... Como se diz, né? Era o... Que estava fechando a porta, né? Eram os últimos, os dois últimos, né? E ali eu me lembro que tinha um helicóptero em cima da gente, era um tigre, que era um helicóptero de ataque, ele começou a atirar com um cano de 30, né? Sobre a gente, sobre os inimigos residuais que estavam ali ainda, né? Poxa, tu vê aquelas traçantes passando em cima ainda, tu vê assim, poxa, meu Deus, tô no lugar certo, como se diz, Senhor, muito obrigado, né? De estar vivendo esse momento, que é momento único, né? Na verdade, né? Então, quer dizer, a gente sabe, né? Que a gente vai, mas a gente não sabe se vai voltar, o chão da batalha, é o chão da honra e se a gente ficar por ali, a gente sabe que a gente vai ser honrados, né? Mas o objetivo é de ficar, é de voltar, né? Então, aquilo, eu repito, eu prefiro ganhar minhas decorações sobre mim do que ganhar elas em cima do caixão, né? Que é o mais bonito, na verdade, ganhar sobre a pessoa. Mas, querendo ou não, a gente fica com aquela euforia, fica com aquela alegria, aquela sensação, assim, aquela adrenalina boa, né? Daquela combatividade, daquela reatividade, de estar vivendo algo único, né? Assim, na vida, né? De um operacional. Então, isso pra mim foi excelente. E eu me lembro que, a partir do momento que ele terminou, a gente continuou a infiltração e a gente, chegando próximo, né? Ao ponto de impacto, ali, o que é que acontece? O helicóptero, os dois helicópteros, na verdade, não, um helicóptero tinha que fazer a... Como se diz o completamento de queroseno, ele foi. Então, a gente tinha dois helicópteros em cima da gente, uma operação como essa. Nunca, em uma boa ação, bem-sucedida, nunca, a gente nunca dá um passo sem um apoio. Então, quando a gente não tem o helicóptero, a gente tem um drone. Por quê? É, poxa.